Hoje, vou mostrar como agendar e distribuir os BlitzReports. Então, para agendar os BlitzReports, primeiro executamos o relatório a partir do formulário BlitzReports. Então abrimos o formulário BlitzReports. Vamos pegar este exemplo aqui, glbalance, e vamos executá-lo uma vez. Agora você vê o status aqui, pendente, em execução. E depois que for concluído, ele mostrará o arquivo de saída. Então todo relatório de lista é executado como uma solicitação de fundo com count. E para agendá-lo, sabendo que o executamos uma vez, vamos para visualizar solicitações. E a partir daqui, executamos novamente. Rejecutamos a solicitação. Então aqui temos nossa solicitação de com count. Podemos copiá-la ou reexecutá-la. E a razão pela qual reexecutamos a partir daqui, após enviá-la a partir do nosso formulário BlitzReports, é que temos então os parâmetros nas posições corretas. Então todos os BlitzReports são executados sob o nome do programa com count, chamado BlitzReports. E o primeiro parâmetro é o nome do relatório, e o segundo parâmetro o template, e assim por diante. E os parâmetros reais do relatório estão aqui embaixo. Mas na tela do Oracle, eles são apenas chamados de parâmetro 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante. Então você não saberia que, neste caso, o quinto parâmetro é o nome do ledger, ou o oitavo parâmetro é o nome do período, e assim por diante. Por isso você primeiro o executaria a partir do formulário BlitzReports, e depois o copiaria. Então podemos agendá-lo conforme necessário, de forma periódica. E também poderíamos, por exemplo, incrementar os parâmetros de data. Isso também funciona. Se você tiver um parâmetro de data no BlitzReport, ele será automaticamente incrementado se você marcar esta caixa de seleção. Mas agora, a razão pela qual você agendaria o BlitzReport é geralmente que você gostaria que a saída fosse enviada automaticamente para algum lugar. Então poderíamos, neste caso, especificar aqui a opção de entrega. Então poderíamos especificar um e-mail, e poderíamos enviá-lo por FTP para um servidor específico, ou poderíamos usar a mensagem de envio WebDav desta nuvem. Mas a mais popular é o e-mail, e para facilitar para os usuários, colocamos o e-mail na tela de opções. Então a tela de opções pode ser acessada diretamente a partir do formulário BlitzReport aqui. Quando você clica nesta área cinza, ela abre uma pequena janela assim, e aqui você pode selecionar um e-mail. Então você poderia usar o editor para inserir um e-mail, e também pode usar uma lista de distribuição separada por ponto e vírgula, ou vírgulas, ou uma lista de distribuição separada por quebra de linha de mais de um e-mail, ou você pode selecionar um e-mail da lista de valores. Então vamos apenas selecionar meu próprio e-mail, e então podemos enviar assim, deixe-me só enviar. E agora veremos se você olhar novamente para a solicitação. Vamos ver as solicitações. Depois de preenchermos o e-mail na tela do BlitzReport, aqui nos detalhes, descobrimos que a opção de entrega para o e-mail está preenchida. Então é assim que o BlitzReport envia os e-mails, ele apenas preenche automaticamente as opções de entrega aqui do Oracle, e então o gerente padrão de pós-processamento do Oracle envia o e-mail. E também temos, você vê aqui o assunto, também temos um assunto, este é o assunto padrão, e ele usa marcadores de posição. Então dinamicamente, por exemplo, no assunto do e-mail, ele mostra o número de linhas que foram retornadas. E você também pode criar seu próprio assunto de e-mail e modificá-lo conforme necessário. Então deixe-me mostrar o exemplo do e-mail, este foi um exemplo, você vê aqui, este é o resultado, este é o assunto, mostra o nome do relatório, o número de registros recuperados e assim por diante. E o arquivo de saída é o mesmo que você teria no servidor aqui. Então é assim que funciona o método de envio de e-mails. Então, além do e-mail, deixe-me voltar para o formulário do BlitzReport. Temos mais opções na tela. Então vamos remover o e-mail. Temos, por exemplo, aqui o formato de saída. Temos a possibilidade de mudar o formato de Excel para um formato separado por texto, seja CSV ou TSV, ou você também pode especificar um delimitador personalizado. Então esses formatos de saída de texto, eles são tipicamente necessários, se você desejar usar o BlitzReport como uma interface de saída, e o sistema de destino requer um formato de texto ao invés de Excel. Então você poderia usar isso. Ou você também poderia usar um processo pós-personalizado, e o processo pós-personalizado permite muita flexibilidade porque você poderia criar, ou sua equipe técnica poderia criar um script que realiza certas ações de pós-processamento. Temos um cliente, por exemplo, que converte os arquivos de saída após a conclusão automaticamente para um PDF, e depois os coloca em um servidor web diferente fora do EBS, para que os usuários que acessem esse servidor web possam baixar os PDFs de lá automaticamente, sem precisar passar por todo o processo. Então, essas coisas podem ser feitas. E aqui temos um exemplo que converte os arquivos de saída de Excel para PDF. Então essas coisas podem ser feitas aqui também. E além disso, agora está abrindo o exemplo de PDF. Além disso, mais abaixo aqui, você tem mais opções. E as últimas três opções aqui, elas não são visíveis para os usuários. Elas são visíveis apenas para pessoas com acesso de desenvolvedor, porque com essas três opções, você poderia colocar uma cópia do arquivo de saída em um diretório adicional no servidor, seja em um nó de banco de dados aqui. Você pode selecionar um diretório no servidor, ou no servidor de aplicação. Então deixe-me mostrar como isso funciona. Então vamos supor que gostaríamos de ter um arquivo de saída adicional colocado automaticamente na pasta TMP. E então também podemos ter o nome da pasta dinâmico dependendo dos parâmetros que usamos. E isso é muito bom, porque poderíamos, por exemplo, automaticamente, dependendo de quais parâmetros usamos no relatório, poderíamos criar um diretório. Digamos que gostaríamos de ter um diretório separado, tendo o nome do livro Razão no caminho do diretório e também, digamos, o período financeiro aqui. E quando executamos dessa forma, vamos primeiro executá-lo para janeiro e depois também vamos executá-lo pela segunda vez para fevereiro de 2008 também. Então agora eu executei duas vezes, então agora esperaríamos que no servidor tivéssemos uma pasta criada chamada slash TMP e depois o nome do livro Razão e depois o nome do período. Então deixe-me mostrar isso a você. Então aqui, esta é a ferramenta de acesso para o servidor de aplicação XSD. Aqui temos a nossa pasta TMP e aqui agora temos nossa pasta criada chamada Vision Operations. Isso é o nome do livro Razão e aqui temos nossos períodos financeiros. E isso é muito bom, porque dessa forma você poderia agendar, por exemplo, no fim do mês, você poderia agendar uma lista de pedidos simultâneos ou uma lista de relatórios Blitz e então colocar automaticamente todos os arquivos necessários em uma pasta específica, por exemplo, tendo o nome do período financeiro como nome da pasta. E você também pode usar os relatórios Blitz em um conjunto de solicitações, por exemplo, para que você possa executá-los todos ao mesmo tempo em apenas um único conjunto de solicitações. Então, todas essas coisas podem ser feitas. Ok, essa foi uma introdução rápida ao agendamento com o relatório Blitz. Obrigado por assistir.